Olha só, lá na frente tem uma família de apatossauros e tem até um ninho, na verdade, com alguns filhotinhos. Eu já passei ali, então, tipo, eles já me conhecem, mais ou menos, e o cara acabou de pegar uma árvore na boca. Buddy Builder Monstro! Eeeeee, que Buddy Builder! E bom, eu tô... o cara tá destruindo a floresta ali, velho, o que é aquilo? E bom, eu estou aqui agora com a minha carcacita, que na verdade não é minha exatamente, é de um Tiranossauro Rex. Ele saiu daqui, eu já estou aqui com, como vocês podem ver, ó, 100% de habilidade, que habilidade monstra, galera. 664 de saúde, que no caso é a minha vida, né, de comida aqui eu tô com 124, então eu tô acima. Eu até tô meio gordinho aqui, ó, sai rolando daqui a pouco. E eu vou lá tomar água agora, já que a gente tá precisando, vocês podem ver aqui, ó, necessitando um pouquinho. Claro que eu não vou ser hostis com os nossos amigos. Aliás, o cara olhou pra nós ali, chegar mandando amizade. Eles sabem que eu tô de boa. E o cara já me ameaçou. Tá, tudo bem, eu tô de boa, mas, tipo, eles não confiam 100%. Ali, o cara tá vindo. Calma, cara, amigo, aqui, ó, amigo, ó. Eu não quero ter um ninho, eu só quero tomar água. É só água. Isso. Ele tá cercando aqui pra proteger os filhotes. Tá certo ele, na verdade. Mandar amizade, só quero água, ó, só água. Calma. Aqui, ó. Aguinha. Tem até um lurdossauro ali. Pronto, beleza. Agora ele chegou aqui. E tomo um pouco de água. Eu tenho que cuidar também, por causa dos mosassauros, eles podem sair aqui do lago e tentar capturar a gente. Já que, tipo, todo lago tem uma parte que dá pra ir, tipo, do mar pra cá, né, no caso. Então a gente tem que cuidar. Mas tá tranquilo por enquanto. Ó aqui o apatossauro. Opa, apato, calma. Ó o lurdinho aqui tá olhando pra mim. Mandar amizade pra galera. Fiquei tranquilo, os apatos. Tô aqui de boa. E, ó, me dá aqui uma dancinha. Beleza, tá tranquilo. O lurdossauro tá achando que é um apato, né, só porque tem a cabeça comprida ali, o pescoço, na verdade, comprido. Ele tá se achando um saurópode. É claro. Beleza, vamos voltar correndo agora pra nossa carcacita e já era. Tinha também um piteira por aqui, além também daquele tiranossauro rex, que, na verdade, eu nem sei pra onde ele foi. Ele saiu correndo pra algum lugar por aqui. Espero que não volte, assim a carcaça fica pra nós. A carcaça que tá tendo uma habilidade extra aqui de flutuação. Só pode ser os alienígenas. Não, nada a ver, irmão. Eu acho que eu tô enxergando uma toca de Eurictodromeus. Não tenho certeza. É bem aqui, ó. Eu vou tentar chegar ali pra, né, dar um oi para os nossos vizinhos. E também, de repente, devorar alguns deles. Capaz, brinca... Opa! Passou um piteira aqui. Calma aí, piteira. Piteira. E caraca, velho. O Rodan, que monstruoso. Que isso? Ele tá cercando aqui nós. Não, calma, 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 calma. Vou deixar no chão. Aqui pra ti, ó. Pode comer. Pode ficar tranquilo. Ia sair correndo. Eu acho que ele tava querendo a comida. É, tava querendo a comida. Que isso, cara? Me cercando que saiu. Olha o tamanho do cara, cara. É grande, velho. É grande. Olha o tamanho dele. Beleza. Aqui mesmo tem uma toca de Eurictodromeus. Então, de fato... Olha, tem outra carcaça ali. Não tinha visto carcaça. Ih, rapaz. Então, de fato, a gente tem vizinhos, né? O que eu ia falar. Ali tem outra toca ali, ó. Tão vendo? Na esquerda. Exatamente. Então tá cheio de Eurictodromeus aqui. Olha, ele tá indo ali, ó. Ró! Vamos deixar ele. Manda amizade. Aqui, ó. Amigo. Pronto. Beleza. Assim ele me ataca. E o Lurdossauro tá olhando pra mim. Eita, nossa. Ficou escuro. Ai, ai, ai. Será que vai vir tempestade? Já começou a chover, já. Já é um sinal. Beleza. Vamos pegar aqui, ó. E vambora. Continuar a migração. Aquela carcaça ali é do piteiro. E o Lurdos olhando pra mim ali. Não sei o que ele quer. Olha ali, ó. Tem um piteiro invadindo o território dos apatossauros. Pode ser que o pessoal fique meio violento. Tá ali no meio. Os apatos deixaram as árvores justamente para tampar o ninho deles. Ó, tô ameaçando. Ih, rapaz, tá rolando treta ali. Tá rolando treta. Os caras não estão se gostando. Aí, um pousou. Já amastão do lado ali do ninho dos apatos. Tá, vamos pra cá, então. Bora. Vamos mais por aqui, né? Eu tenho que cuidar porque... Tipo, tem um osasauro aqui, eu acho. Eles até estavam ameaçando antes. Então, possivelmente, tem alguma coisa aqui. Eu não sei se estão ameaçando, na verdade, os piteiras. Ou se tinha alguma coisa na água. Opa, opa, opa. Já entraram ali na água, aliás. Deram biquinho. Ah, eu não sei se eu vou, galera. Vamos ver, vamos ver. Uma curiosidade. Aqui tem coragem. Uma curiosidade aqui. Não, tá suave. Já vão sair aqui também, beleza. Tá, chega de brincar. Já nos colocamos em perigo. Ai, ai, ai. Pai, mãe. Já colocamos a gente em perigo demais. Vamos continuar essa migração aqui com a minha mochilinha. Minha comida. Estamos safe. Vamos embora. Acho que por aqui... Não dá pra ir. É um bom lugar, parece. Lá eu tô vendo a montanha dos piteiras, que geralmente eles ficam. Então, eu vou tomar outro rumo. Vou por aqui, ó. Claro, né? Eu não quero dar de cara com eles, na verdade. Está com medo? E, nossa! Tô bem machucado aqui pra... O que que tá acontecendo? Aqui diz que eu tô bem alimentado. Deve ser por causa da chuva. Ou porque eu tava perto também das criaturas grandes ali. Aí eu acabei tomando intimidação. E isso deixou a gente meio que vulnerável. E acabamos ficando muito estressados. E tomamos dano agora. Ali eu tô vendo uma caverninha. Vai dar pra ficar deitado. Só vou chegar rapidão ali. Olhando pra trás pra ver se, né? Algum carnívoro intimida a gente. Mas parece que não. Tá safe. Eu acho que é só uma chuvinha mesmo, básica. Tá tranquilo. Já tá ficando de noite. Caraca. Rapidão, hein? Pra ficar de noite. Tá... Nossa! Mal ficou de dia? Que isso? Aqui, ó. Local perfeito para a gente descansar. Colocar já a comidinha aqui. Aí. Olha só. Caraca, foi escurão, mano. Eita, nossa! Ficou muito escuro. Aí, deitamos. E já era. Ficar descansando aqui agora. Deixa eu ver. Ó, tá recuperando, ó. Conforto tá 29 de 2, 4 e tá indo. Já estou completamente curado aqui. Como vocês podem ver, 780 agora de vida. E eu fiquei curioso com uma coisinha. Olha só lá em cima. Tão vendo? Então. Lá parece que é um tipo de vulcão. Eu não sei. Ou pelo menos uma fortaleza. Que parece que tem lava. Mas tem um ponto de luz lá. Bem curioso. De repente a gente poderia ir pra lá. Não sei. E tem um piteira passando ali. Tá indo pra lá. Lá pra cima. Caraca, ficou escurão agora de novo. Caraca. Essa caverna aqui. Quer dizer. Não é uma caverna. É meio que um teto, né? Só pra gente. Tá sinistro. Vou pegar aqui, ó. E vamos sair. Vambora. Tá muito escuro aqui. Vamos migrar para outro localzinho. Assim a gente vai meio que migrando, né? De pedra em pedra. Ou de cabana em cabana, no caso. E parece que tem ali, ó. Um pedaço de carne gigantesco. Acredito eu que possa ser de um apatossauro que faleceu aqui. Ou pelo menos uma carcaça super grande. Pode ser qualquer predador grande. Não necessariamente um apatossauro. Mas olha o tamanho disso. É do meu tamanho, né? Uma costela do meu tamanho. Olha. Caraca. Mó medo. O conforto aqui caindo porque a gente tá na chuva, né? Então, infelizmente, não poderemos ficar por aqui por muito tempo. Temos que realmente localizar algum local para nós. Eu só saí dali porque eu não queria ficar muito perto dos piteiros. Inclusive, passou um piteiro ali, né? Então, a gente tem que sair pra migrar. Eu também não quero ficar muito num local só. Sou um nômade. E nômades não ficam em lugares, tipo, por muito tempo, no caso, né? Então, só uma deixa aí pra gente sair a mais. Vambora. Entrar aqui no meio dos cactos. E bora explorar. Só espero encontrar um outro lugarzinho pra gente ficar um pouquinho mais. Só pra se recuperar. Depois a gente volta no modo nômade de novo. Já se passou um tempo e eu estou aqui embaixo de uma grande árvore agora. Essa chuva não para. Já faz um tempão mesmo. Até vocês podem ver aqui, ó. Já estou 0,550. Meu conforto até está 40, praticamente. É, agora deu 40. E eu vou ter que atravessar pro outro lado ali porque eu não estou conseguindo encontrar água. Que eu estou precisando para poder saciar aqui, né? Senão eu vou acabar ficando com menos de 35. E lembrando que o limite ali é 100. Então, galera. Vamos tratar aqui de sair correndo o mais rápido possível. E tentar passar pro outro lado e torcer pra que nenhum réptil aquático gigantesco, plesiosauro, mosasauro, qualquer outro bicho ou crono também, acabe pegando a gente. A gente vai ter que ser rápido, então. Passar nadando na velocidade da luz. Torcer pra não ser pego. Vamos correr. Ó, lá do outro lado ali tem, parece que uma área também de construção humana. Mas não iremos dar bola para isso. Vamos pegar e acelerar aqui. É agora, galera. Vamos na fé. Vamos embora. Cansadão mesmo, sem estamina. Atravessando aqui. Olha só o da pezinho. Ai, ai, ai. Olhando para os lados. Ó, deu uma nadadinha agora. Será que está tendo imundação? Parece que a água não está subindo. Não, parece que não, pelo menos. Enfim. Estamos conseguindo aqui. Sem dificuldades. Está de boa. Ai, ai, ai. Estamos chegando, velho. Cada vez que a gente chega mais perto, parece que o terror aumenta. Aí, vai. Falta pouco. Falta pouco. E... E só mais um pouquinho aqui, ó. E conseguimos. Beleza. Estamos do outro lado agora. Bora procurar água. A tempestade passou finalmente. Agora, consegui localizar aqui um laguinho também. Muito bom. Vamos saciar a nossa sede. Vambora. Eu só tenho que cuidar aqui agora para não ser raptado por algum réptil aquático. Mas está suave. Vamos tomar água aqui. Vamos. Ali do outro lado, eu estou vendo algumas... O que é aquilo? Carcaças? Já estou cheio? Já. Beleza. Eu acho que eu estou vendo carcaças ali. Ih... Se tem carcaça ali, significa que tem predador. Vamos atravessar por aqui mesmo. Sem medo ainda. Aqui tem coragem. Desafiando o perigo. Aí, pronto. Passei. E caraca, tem carcaça. Olha só isso. A quantidade. Não, 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 não. Acho meio perigoso. Melhor a gente voltar. Eu não tenho boa lembrança disso. Eu entendi a referência. Olha ali, ó. Será que é um bicho deitado? Eu acho que é. Ih, esse local aqui. Não está me cheirando bem. Vambora. Vamos sair daqui o mais rápido possível. Mas, bom, pessoal. Vai ficando por aqui. Então, espero que você tenha gostado, se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário e se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito. Grande abraço a vocês. Tudo de bom. E a gente vai ficando por aqui. Valeu. Até mais. E tchau. Fui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí